Começar então a nossa brincadeira né? Vamos ver aqui, eu vou arremessar aqui para ver o que é que dá. Não esquece de puxar a frissão, vamos lá. Aí rapaz, traíra. Pelo menos funcionou né? Caramba, traíra é fogo né? Não tem como. Isso aí, lambarizinho primeiro do dia hein pessoal. Vamos ajudar o Rafa a transportar esse bichinho para o outro lago ali. Nem com lambari deu hoje, só deu aquela traíra lá e agora estou na artificial tentando pegar alguma coisa, porém nada atacou a isca. Tive uma ação só de alguma coisa que eu não sei, acho que deve ser traíra. Mas está bem parado mesmo. A gente vê só o cardume de tamba aqui no meio do lago, mas o resto está bem paradão. Bem difícil viu, inverno é assim. Muita paciência, acho que eu troquei umas 100 mil vezes de iscas aqui. A meia água, fundo, superfície, cor, nada. E isca viva também. Vamos tentar ver se sai mais um peixinho pelo menos para acabar bem esse vídeo né? Bora lá. Rapaziada, vamos salvar uma vara ali ó. O peixe está ali, vamos salvar a vara hein. Vamos ver se eu consigo pegar. Afundou, não deu para pegar ele. Foi para o meio do lago, caramba. Rapaziada, muita gente tem me perguntado qual o trabalho que eu mais uso agora no inverno né? Quando está muito frio. Nesse caso eu estou usando hoje um jig head de 4g com esse shedzinho aqui ó. Ele tem o teio um pouquinho articulado né, que ajuda bastante na movimentação. Eu vou jogar ele e vou te mostrar qual o trabalho que eu costumo fazer quando estou usando esse jig head. Deixo bater no fundo, dois toques, deixo bater no fundo, dois toques e assim sucessivamente né? E a gente pode ir variando esse trabalho de ponta de vara né, dependendo da ocasião. Eu gosto de usar jig heads de 3, 4g no máximo quando eu estou em um lago de pesqueiro. Quando a gente vai para represa, a gente aumenta um pouquinho o peso desse jig head para 15, 20g para ir mais rápido lá para o fundo né. Ainda mais nessa época do ano. Ok então? Peguei. Agora foi. Essa foi. Ah! Ah! Rapaz! Demorou! Olha só! Que! Caramba! Ah! Demorou gente! O dia inteiro! Mas valeu a pena! Valeu a pena! Valeu a pena! Venha! 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 É isso aí rapaziada! Finalzinho de tarde no jig head! Impressionante né? No cantinho! Ó! Que beleza! Vou devolver! Ah! Demorou! Mas obrigado meu Deus!